E estamos de volta com o nosso programa da comunidade, a gente vai falar da promoção Pinte Sua Sala, o programa agora e a BMC Casa de Tintas tem uma super promoção pra deixar sua sala um brinco pra este Natal. Você vai enviar uma frase dizendo por que você merece ter sua sala pintada pela BMC. Tem que mandar uma foto também, tá? Manda a foto e a frase. Você manda pro nosso WhatsApp e você vai concorrer. O resultado vai ser aqui em dezembro, agora em dezembro, aqui no programa da comunidade. A BMC tem cinco endereços pra melhor atender você. Tem na Avenida Borba, na Cachoeirinha, na Altaz Mirim, Estrada do Manoa, Avenida Brasil e na Estrada dos Franceses. BMC Casa de Tintas e programa agora, deixando sua sala um brinco. Deixando a sua sala um brinco. Olha só, gente, o Palacete Provincial vai ter oficinas gratuitas de dança e música. E quem traz outras informações pra gente é o Luiz Rodrigues. Luiz. Como parte da programação da exposição Expressão Sentimentos e Emoções, o Palacete Provincial receberá as oficinas Paisagens Sonoras e Práticas Instrumentais com Material Alternativo, nos dias 12 e 13 de dezembro. As inscrições são gratuitas. Os interessados precisam apenas informar o nome, o telefone para contato e a oficina desejada. Haverá certificação aos participantes. A exposição é realizada por professores artistas da rede pública de ensino. As oficinas têm como intuito proporcionar um diálogo entre a arte feita nas escolas com os centros culturais da cidade. O projeto faz parte do evento Socialização de Práticas Formativas, criado pela Comissão de Arte e Educação da Secretaria Municipal de Educação. A programação inicia com a oficina Paisagens Sonoras, que terá 25 vagas e será administrada pela professora Irlândia Milon, das 9 às 11 e meia. Então, você que está interessado, não perde essa oportunidade. Eu volto com você, Márcia. Obrigada! Muito obrigada, Luiz. E olha, na UFAM também está tendo cursos gratuitos, viu? Quem foi conferir e traz os detalhes para a gente foi o Vitor Gouveia. Vitor, 12 horas e 29 minutos, ele vai trazer informações sobre cursos lá da Universidade Federal do Amazonas. Agora sim, Vitor! Olá, Márcia. A Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, divulgou na tarde desta terça-feira vagas para cursos gratuitos lá na instituição no ano de 2019. Esses cursos vão de desde ginástica artística até tecido acrobático. E essas aulas fazem parte do programa de dança, atividades circenses e ginástica lá da instituição. E as aulas vão ter início em fevereiro de 2019. As inscrições vão ser a partir do dia 17 de dezembro até o dia 25 de janeiro nesse site que está aparecendo aqui na sua tela, que é o site da instituição. E se você tiver interesse, vá lá, entre os dias 17 de dezembro até o dia 25 de janeiro. E o mais legal de tudo, Márcia, é que a UFAM vai disponibilizar cursos para pessoas com deficiência, como, por exemplo, dança para pessoas com cadeira de roda e também dança para pessoas com deficiência visual. Então, se você se interessou nesses cursos, vá lá no site da instituição e faça a sua inscrição. E olha a data, hein? 17 de dezembro a 25 de janeiro. Volto com você no estúdio. Obrigada, Vitor Governo. Acabou, ainda tem mais um recado para você. Olha, nessa época, os centros comerciais promovem campanhas para poder arrecadar brinquedos para as crianças. Alguns arrecadam brinquedos também para os idosos. Olha só que show! E a Patrícia de Paula conta para a gente como é que a gente faz para colaborar. Roda! É só circular por esse shopping para ver que a decoração natalina não foi montada só para atrair os clientes. Tem um motivo especial. São esses aqui, a campanha natal dos sonhos que vai alegrar crianças e idosos nesse natal. Qualquer pessoa pode fazer igual a Natasha, que pegou a cartinha de uma criança e atendeu o pedido dela. Hoje ela veio deixar o presente na caixa para ser entregue no dia de natal. Fazer as outras pessoas felizes quando elas não têm a sua própria condição financeira. Então, eu acredito que fazer isso vai enriquecer o natal delas e o meu também. Essa criança é uma das 100 que moram ou passam um dia no Lar Batista Janel Dolly, que fica no bairro Mauazinho. Olha, é muito, muito bom quando a gente vê pessoas que se interessam, se sensibilizam, né? De fazer o amor compartilhado, né? Eu digo, a gente usa até a hashtag de Natal, é amor compartilhado. A novidade esse ano é que, pela primeira vez, os idosos fazem parte da campanha natal dos sonhos. A ação foi estendida para atender também a necessidade dos idosos, que é um momento que eles também querem viver a magia do Natal, receber um presente. São idosos que estão sozinhos, não tem parente, não tem ninguém para chegar e dar essa atenção. O abrigo escolhido foi o São Vicente de Paulo, no bairro São Raimundo, onde vivem 28 idosos. Eu achei maravilhosa a ideia e ficamos super felizes porque nós fomos contemplados. E o mais incrível é que eles não esperavam o sucesso que está sendo. Isso deixou a gente super feliz, foi gratificante. E para participar desse momento tão especial dos idosos é muito fácil. Quando você chegar ao shopping vai ver uma caixa como essa, com o Natal dos Sonhos, voltado somente para os idosos. Bem aqui ao lado da caixa tem um cantinho onde você vai encontrar uma cartinha. E na cartinha você vai ter ideia de qual presente que eles estão precisando. Faça essa compra, coloque essa cartinha junto ao presente e você pode depositar dentro da caixa. E acredite, no dia 25 de dezembro eles vão estar muito felizes, cada um deles com o presente especial que você mandou. A dona Raimunda mora há quatro anos no abrigo e gostou de saber que vai ganhar o presente que ela escolheu no dia 24 de dezembro. Muito bom, muito agradável, muita alegria. Natal é uma data do nascimento de Jesus, do menino Jesus. É uma data muito alegre, muito alegre mesmo. É alegria para toda a família e para todas as crianças. Que show! E o Natal dos Correios foi prorrogado também. É aquela que você vai lá nos Correios e pega uma das cartinhas de pedidos do Papai Noel das crianças. Quem traz as informações é o Bruno. Bruno Fonseca. É isso mesmo, Márcia. Ainda tem muita cartinha esperando aí o apadrinhamento, viu? Os Correios sensibilizados prorrogaram a data que vai até o dia 18 para qualquer pessoa chegar em qualquer agência de Manaus, Manacapuru ou Itacoatiara ter aí essa disponibilidade de fazer a diferença, né? Olha só, Márcia. A campanha de arrecadação de presentes de Natal, Papai Noel dos Correios, ela foi prorrogada com mais de 2 mil cartas já adotadas, viu? O órgão permanece com cerca de 5 mil disponíveis para apadrinhamento até o dia 18 desse mês. Os Correios ressaltaram por meio de nota o apelo para que a população procure essas agências espalhadas aqui por Manaus, Itacoatiara e também Manacapuru para atender o pedido de uma criança. Essa já é a 29ª edição da campanha Papai Noel dos Correios, que tem como objetivo levar aí a esperança, a alegria, as crianças em situação de vulnerabilidade social que escrevem ao Papai Noel e também estimular a redação de cartas manuscritas nas escolas e nas instituições. É, né, Márcia? Ainda dá tempo. Até dia 18, viu, gente? Eu volto com você no estúdio. Esse menino é muito bonito. É, Gua, esse menino é muito bonito. Olha, estamos terminando o nosso... Não é porque a chefe, ela disse que o Ivan tinha ido embora. É quando eu falo tchau, Márcia, a vó, ele voltou e eu me assustei. Olha, a gente vai encerrando o nosso programa da comunidade. Muito obrigada pela audiência nesse dia de hoje. Um grande beijo para todos vocês. A gente fica por aqui. Um grande beijo para todos vocês.